Obra de fé que tocou meu coração. Paz, Deus, meu povo, vocês estão bons? Meus irmãos, em Brasília tem o nosso querido irmão Wagner, Noronha, encarregado da Samambaia, o qual eu tenho a honra e o prazer de ser meu amigo, meu irmão, meu companheiro, meu filho do coração, a quem eu já aprendi a amar. Tenho endereço, tenho telefone, é meu amigo. Então, não é história fantasiada, mas olha que obra de fé. Ele contou e tocou aqui, ó. Ele, há alguns anos atrás, ele trabalhava num shopping center, numa loja de terno, tá? Por nome de Garbo, tá? Lá em Brasília. E um dia, num trabalho comum, chegou um senhor, no aspecto humilde, de pequena estatura, ele chegou lá e começou a fazer uma compra de um terno. E começou a comprar um terno bonito, escolheu, uma camisa, e conversa de vendedor. Você vai em um casamento? Não, moço. Eu sou da congregação cristã, dizia o comprador. Sou da congregação cristã e sábado vai ter santa ceia na minha igreja. Eu quero ir com um terno bonito, entendeu? Eu já tenho muita santa ceia e eu nunca fui de terno. Então, agora eu quero comprar. Aí fizeram a compra, terno, camisa, sapato, e deixou o homem impecável. Chegou na hora de pagar, a pessoa era tão simples. O irmão era tão humilde que ele falou, ó, eu vou dar um pouco de dinheiro aqui, não sei valores, e todo mês eu venho trazendo um pouquinho aqui. O irmão Wagner chegou, aí já era, irmão, ô, irmão, não funciona assim. Isso é uma loja grande, tem que ter cartão de crédito, e assim, assim, não vende assim. Mas foi, não pode deixar, não dá, eu pago um pouquinho por mês. Falei, não dá, não tem jeito. O homem baixou, falou, então, não tem jeito, eu vou embora. Isso era bem de manhãzinha, logo que abriu o shopping. E saiu, foi embora. Desapareceu. O irmão Wagner não pegou a preparação de Deus. Deus faz tudo do jeito que ele quer. Não pegou o endereço dele. E o homem foi embora. Mas aquilo ficou tum, 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 no coração do irmão Wagner. Entendeu? E do meio do dia em diante, aí pega esse terno e leva para o homem. Pega tudo que ele arrumou aí e leva para o homem. Mas sim, olha, não tem endereço. E a aflição foi tomando e Deus visitando, pega o terno e leva para o homem. Pega o terno. Quando fechou o shopping de noite, já era tarde da noite, ele falou, meu Deus do céu, aonde que eu vou achar? E parece que ele tinha dito, pelo menos a cidade que ele morava, a região. E o irmão Wagner conhecia o cooperador daquela região lá. Aí foi lá, na casa do cooperador, já era dez e tanto da noite, pegou o terno e foi. Eu falei, irmão, não conhece uma pessoa assim, assim, assado? Que Deus falou, leva o terno para ele. O cooperador falou, não conheço. Mas, irmão, é assim. Ele falou que já tomou várias santas ceias e tal. Ele falou, não conheço, irmão. Como é que nós vamos fazer? É simples. Mas tem quem conhece tudo. Quem é? É esse Deus maravilhoso aqui em cima? Ele conhece. Vamos dobrar o joelho? Olha a fé, irmão. Olha a fé. E Deus vai mostrar para nós onde ele mora. Quem é o irmão e o endereço? Tem que ser crente. Meu Deus, que inveja. No bom sentido. Irmãos, dobraram o joelho. Pouco tempo depois. Pouco tempo depois. O cooperador já levantou e falou assim, Deus seja louvado, irmão. Deus já mostrou. Eu já sei quem é. Deus mostrou para mim a pessoa e o endereço. É lá num sítio, na área rural, num sítio. E chovia demais. Vamos lá agora? Não, vamos lá agora. E partiram lá para o sítio. E entra aqui, entra ali, entra aqui. Chegaram meia noite e pouco lá no sítio. Chovia muito, uma casinha extremamente humilde. Bateram, bateram, ninguém abria. Bateram, insistiram. Quando insistiram, abriam a porta uma frestinha. Pois não, senhores, uma mulher. Aqui mora o fulano de tal, sim, senhora. Paz, Deus, irmã. Disse o irmão Wagner e o cooperador. Nós queríamos falar com o irmão fulano de tal. Falou, não posso chamar ele. Mas não é preciso falar com ele. Não posso chamar ele. Ô, irmã, pelo amor de Deus, chama ele. Nós íamos aqui numa missão, né? Precisamos falar com ele. Fulano, eu não posso chamar ele. A irmã pode contar por explicar por que a irmã não pode chamar ele? A irmã começou a falar assim. Fulano, meu esposo acordou hoje cedo, bem cedinho. E falou assim, amor, eu nunca comprei um terno. Eu nunca tive um terno na minha vida. Já somos crentes há tantos anos. E sábado vai ter santa ceia. Como eu queria ir numa santa ceia de terno novo. Eu vou lá em Brasília, na cidade. E vou fazer um carnê. E vou fazer uma prestação e vou comprar um terno novo. E ele foi lá na cidade, irmãos. E não venderam o terno para o meu esposo. Meu esposo chegou aqui onze da manhã. E já era meia-noite. E falou assim, amor. Eu vou entrar no quarto aqui. E vou dobrar o meu joelho. Enquanto Deus não mandar o terno para mim aqui hoje. Não me chama. Não me chama. Porque enquanto Deus não mandar o terno. Eu não... Eu não... Não chama eu. Entendeu? Aí os irmãos caíram no choro. E falou, então, chama ele. Porque o terno chegou. O terno que ele escolheu. Glória a Deus. Foi lá. O homem já estava há mais de doze horas com o joelho dobrado. Bateram na porta. Amor, abra a porta que o terno está aqui na sua porta da sala. Glória a Deus. Irmãos. Eu... Eu toda vez que eu ouço essa obra. Eu me emociono. Ver o poder desse Deus maravilhoso que Deus tem. E ele ouve a oração de quem presta, prosta com fé. Se está precisando de alguma coisa, tenha fé. Dobre o teu joelho que no céu tem tudo. Deus abençoe. Fiquem com Deus.